Olha, na sessão da Câmara de Vereadores de Carpina, aqui na casa do Dr. Murilo Silva, a gente está aqui com a vereadora Edia de Bila para falar exatamente sobre um requerimento que ela apresentou sobre a questão de iluminação pública, não é isso Edia? Um grande abraço. Outro. Bom dia a todos. A gente apresenta mais um requerimento que hoje eu acho que foi muito falado sobre iluminação pública por todos os vereadores. O déficit em Carpina está muito grande, a gente sabe que tem a dificuldade da licitação e esperemos que isso seja resolvido o mais brevemente possível porque a promessa do Executivo, acho que eles vão dar um prazo breve para a gente. O que se apresenta hoje é o da Rosita Freire, que fica no centro, perto desse petinho de veia. Então já faz um bom tempo que aquela rua está bem escura e é sujeita a vários assaltos. Mas não esquecendo que IPCEP, Bairro Santo Antônio e todas as adjacências da cidade estão com esse déficit de iluminação pública. Então essa é uma discussão que vem se arrastando aqui na casa. E nesse momento é exatamente a regularização dos pontos, mas ainda precisa de avançar numa iluminação mais tecnológica, digamos assim, LED. Sim, sim, sim. E aí eu acho que a preocupação da gestão é essa, porque a gente colocava-se as lâmpadas e elas queimavam rapidamente. Então a preocupação na parte licitatória seria essa. E foi bem vista e eu acho que essa preocupação vai ser sanada, se não totalmente, mas na maior parte. E em alguns dias a população de Carpina vai ter o retorno com a iluminação pública. Obrigado, Edson. Um abraço. Outro. Valeu. Conversamos com a Edson Ibila, vereadora, falando aqui na sessão da Câmara de Vereadores de Carpina.